Fala galera, aqui quem fala é o Chip trazendo dois anúncios pra vocês. O primeiro anúncio é pra vocês entrarem aqui nos dois vídeos que é o canal do Garça e o canal do Thiago Gamers, são dois youtubers que estão começando aí né, são amigos meus, são bros, jogam bem pra caralho, o Garça é bem novinho, então vai ter bastante gente novinho, e o Thiago é Thiago, galera, valeu e olha o vídeo, fui! E aí, boa, boa, boa Gui, vai pode entrar, pode entrar e plantar, pode entrar e plantar. Vai Talgo. Então galera que tá assistindo aí, espero que vocês gostem desse CF aqui e já chega dando o like aí, porque revolucionais é revolucionais. Se é... Se é, por que é? Se é, por que é? Ajuda aqui Tobi, ativo aqui Tobi. Ativo aqui Tobi, ativo aqui Tobi, ativo aqui Tobi. Traquinos tá tentando pegar lá embaixo. Vamos ver se eu achei... Guilherme Kun tá zoando, tá só andando à toa. Opa, ouça o tiro. Tem dois. Tem dois ali. Tem dois ali no salão azul. Eu tô na minha câmera aqui. E o Gui chegando lá. O Gui já tá chegando lá. Gui, tem um aí, colete de micro. Boa! A Delisa, no cantinho, no cantinho. Boa, galera! Boa, Gui! Talbi também, valeu ter plantado. Vamos um? Bora. 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 Esmoca aqui. Ajuda aqui. Alguém. Tá subindo aqui, tá meio médico. Vai. Vocês não dão um pé aí. Vai. Bora. Bora, 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 bora. Ah, caí. Parece que aqui dentro do Gobi tem um aqui, velho. Ah, não tem ninguém aqui, hein. Tudo dois, eu acho, hein. Tudo dois, tudo dois. Já toma quando a feirinha, então. Pode plantar aqui, velho. Nossa, velho. Um tiro. Dá razão. Tá aí, foi pra aí forte. Boa forte. Fox. Quase dá res. Nossa, mano. Nossa. Tem um médico na feirinha. Dá res aí, Fox. Tá tudo perda. Tudo perda. Tudo perda. Tudo perda. Tudo perda. Poxa, que que scope não deu. Tem um médico subindo aí, Fox. Cuidado, Fox. Cuidado, Fox. Viu lá. Volta, volta, volta. Tem mais um engenheiro subindo aí. Boa, boa. Boa, boa. Cês escolhem agora. Vamos dar. Boa. 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 Tô sem granada de cache, mano. Ó, os caras ali já passaram, hein. Os caras já passaram, hein. Cês foram no muro quebrado. 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 Cuidado, tá. Que leva ali. Linha na frente, né. Vamos colher de aqui, Red. Tem cuidado, hein. Volta aqui, Red. Dá um colher, por favor. Beleza. Pera lá no fundo, hein. Boa, Gui. Tem cara aqui, mano. Ah, velho. Tem hora que eu sair, mano. Esse cara... Esse... Esse... Mizuri tá dando um tiro, forma. Atrás, atrás, atrás. De 12. Vai, 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 vai. Tá na varanda 1. Na varanda 2. Peguei, mano. Nossa, não vi, velho. Nossa, quanto tiro, quanto tiro. Mano, seu. Quase parou na Wave, velho. Boa, Fox. Tem uns caras que estão no plant. Os caras estão no plant. Os caras estão no plant. Que restaura, hein. Os caras estão no plant, mano. Coloca uma granada aí, mano. Boa. Derrubou, derrubou, derrubou. Oh, cara! Tá virando aí, Fox. Da esquerda. Dá a Red agachada. Vê se você consegue dar Red. Aí, dando Red também. Tem mais granada aí, não, Fox. Tem como aí. Agora que você vai jogar, velho? Caiu, caiu. Meu Deus. Caiu, caiu. Meu Deus. Boa, 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 boa. Os caras são burros, os caras vêm pegar aqui, ó. Tenta dar a volta agora, vocês vêm. Vai lá. Fica aí. Fica dando bala aí, ô, Fox. Só pros caras achar que tá todo mundo aí. E o estilo vai dar no volta lá. Ou hard. Vou pegar ele pelas costas. É, tá bom, Red, tá bom, Red, tá bom, Red. Vai, 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 vai. Voa, 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 voa. Entrou no plant, entrou no plant. Tem um... Boa, menino! Que isso, garotada aqui. O Fox tá brincando. É. Só porque tô gravando. Comocionado, né, quando tá gravando assim, né. Fica comendo. É. Tá gravando aí os caras ficam emocionados pra caralho, vamo lá, vamo lá, vamo lá, quem a gente vai subir comigo? A gente vai subir na varanda? Vamo lá, vamo lá Acabei, já tá lá não, já tá lá de novo Tem, tem, tem muito, tô todo meado aqui Subi Fox Dá lá isso aqui Caramba, tá todo meado? Nossa, agora que eu vi que eu tô com baioneta na saga, tá reviando meu corpo Tem 3 cara, tá todo mundo aqui Fox, vamo lá esse aqui atrás Gabriel, Gabriel Vamo lá, vamo lá E aí, Gabriel? Eu não tô lá não Pessoalão azul Tá vindo uma porta de madeira aqui, véi Não dá resse Não dá resse Tchau, F4, F4 Nem clicou Vamo no chanfeirinha loucamente Lançando granada Já passa quem taca bomba, já vai lá pra cima Lançando granada Lançando granada Ai, 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 ai Nossa Nossa, mano Esse cara tá muito lagado, véi Deixa eu ver Lá Acho que um Vai, 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 Itaquenas Vai, Itaquenas, pra frente, Itaquenas Que isso, Traquenas Isso, Traquenas Meu Deus VEIO Ah, não Mereceu, mano Mereceu Nossa Mereceu Tem um ai, tem um Tem um ai, Talby Tem um ai, aquele Miguel Caica A drag nos pega, Gabriel Ah, ta falando com a mãe Fala do lado, Talby Vai, 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 agarrei Tá na renda aqui velha, na feirinha Tem que ir Tá buscar, tá bom Ah, agora eu vou colocar Vamo mostrar para vocês a minha outra arminha de brinquedo Olha onde você plantou a Claimor, velho. Olha a distância, mano. Só pra não ficar chato, 4x1, joga ele. Vamos lá. Vamos botar uma Claimor, aqui... Ah, aqui não dá, mano. Tem que ser tavor na vida. Um charo, um charo, um charo. Char na 1. Char na 1? Char na 1, janelão. Ninguém bugou granada, ninguém na 1. Eu buguei lá na 1. Ui! Nossa! Que single lindo! Os caras estão no janelão. Traquina, Traquina, vem aqui, Traquina. Eu, Traquina. Traquina, dá res, velho. Ah, não acabou lá já. Traquina não gosta de dar res, mano. Quer ruxar. Não acho que os caras vão vir em 2, eu vou matar todo mundo agora, hein. Momento épico, momento de introdução do vídeo, hein. Ó, um HS. Cara! Que vacilo, mano, eu levei um médico. Vem foca, vem foca. Vem foca, vem foca. Dá, dá pra dar res, dá pra dar res. Dá pra dar res. Dá pra dar res. Ah, mas acabou. Então galera que viu o vídeo até o finalzinho aí, nossa zoeira aí com o clã aí contra o Brotherhood. Obrigado. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou deixa aqui o joinha. Favorito, se for possível. O time inteiro tá vivão. Deixa eu, deixa eu. Será que eu mato o último? Deixa eu matar o último. Bora lá. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? A voz que tá no lugar não. Onde que tá? Quero pegar o último. Vê o cara, véi! Que que pega. O cara se escondeu. Ele tá aqui em trás, acho que não tem Renan, quer ver? ta lá no fundo ta lá mano ai boa então muito obrigado por ter assistido até o final Não fiquei primeiro, não mitei, não fiz nada Mas foi um bom vídeo Espero que todo mundo tenha gostado, deixe o joinha em favorito Curte, falou galera Fui